Oi gente, muito bom dia! Seja bem-vindo ao melhor Auto Center da região. E é o melhor de verdade, aqui não tem venda casada, não tem venda combinada, eles não te empurram serviço, eles não fazem nada além do que seu carro precisa no Titi Auto Center. Por isso que todo mundo vem pra cá. Aliás, eu vou dizer o seguinte pra você. Esse mesmo vídeo que a gente tá transmitindo agora ao vivo, a gente vai publicar no domingo. Por que domingo, dia de eleição? Pra que você lembre que já na segunda-feira você precisa consertar seu carro. Não adianta você querer consertar sua cidade e esquecer do seu carro. E eu falo que o Titi é o melhor da região porque, ó, esse veículo, por exemplo, que você tá vendo é de Itapuí. O pessoal vem de Itapuí, vem de Buracé, Dois Corregos, Mineiros, Brotas, Dourado, Bocanha, Boa Esperança do Sul, Mineiros, UTT. Tudo porque aqui você encontra o melhor, encontra o melhor serviço com profissionais altamente qualificados. Encontra os melhores produtos, as melhores marcas e os menores preços. Porque tem pneu aro 13 disputadíssimo no mercado a partir de R$ 189,00. Novo, pneu novo aro 13 a partir de R$ 189,00. O aro 14 a R$ 199,00 a partir de R$ 199,00. O aro 15 a partir de R$ 239,00. E o aro 16 a partir de R$ 299,00. O Titi é o autocenter mais completo da região, então faça isso. Pode vir já na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado até o horário do almoço. Não importa o que você precise. O Titi resolve tudo porque é o melhor autocenter da região. Tá aqui pra isso, resolver o problema do seu possante. Pode trazer seu carro, sua SUV, sua moto, sua caminhonete, que o pessoal do Titi resolve pra você. Titi, 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 titi.